Boa tarde, telespectadores. Esta é a edição especial do Notícias Urgente. Hoje trazemos uma notícia empolgante para os torcedores do Timão. Nesta sexta-feira, dia 19, foi oficialmente apresentado o novo reforço para o meio de campo. Vamos aos detalhes. Estamos aqui no Parque São Jorge, onde a torcida do Corinthians aguardava ansiosamente pela apresentação oficial do volante Ranieri. O jogador chega para reforçar o elenco alvinegro e já vestiu a camisa do Timão pela primeira vez. Ranieri, que já teve passagens por outros clubes, como mencionado em clubes de São Paulo, Ferroviária, Taubaté, Penapolense, Portuguesa, Botafogo, São Paulo. Ele também passou por Jacuipense, Bahia e Havaí antes de chegar ao Cuiabá. Aos 26 anos, assinou o contrato por cinco temporadas. Chega com a missão de fortalecer o meio de campo do Corinthians. O jogador se mostrou bastante entusiasmado com esse novo desafio em sua carreira. O Corinthians comprou 60% dos direitos econômicos dele por 2,5 milhões de euros, valor de 13,3 milhões. Caso o atleta atue em 60% dos jogos da temporada, o Timão será obrigado a pagar mais 500 mil, equivale a 2,6 milhões, para ficar com mais 10% dos direitos. Ranieri é uma emoção indescritível. O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro, e estou honrado por fazer parte desta equipe. Estou aqui para dar o meu melhor em campo e contribuir para as conquistas do clube. Além da técnica apurada, Ranieri traz consigo uma bagagem de experiência, o que pode ser crucial para o Timão nas competições futuras. A torcida já manifesta apoio nas redes sociais, ansiosa para ver o jogador em ação. Com a chegada de Ranieri, o Corinthians fortalece seu elenco e promete uma temporada repleta de emoções. A estreia do jogador pode acontecer já na próxima partida que será hoje às 18h na Neoquímica Arena. Fiquem ligados nas atualizações do Notícias Urgente para mais informações sobre o desempenho do novo reforço alvinegro. Queridos torcedores, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Desde o momento em que vesti a camisa do Timão, tenho sentido uma recepção calorosa e um apoio inigualável vindo da apaixonada torcida corintiana. E assim encerramos esta edição especial do Notícias Urgente. Agradecemos pela audiência. Até a próxima vai Corinthians!